Música Dou início à 15ª reunião ordinária, 2ª sessão legislativa, no dia hoje, 27 do 5, faço as chamadas das senhoras vereadoras. Vereadora Fernanda? Presente. Vereadora Isa? Presente. Vereadora Macaé? Presente. Vereadora professora Marli? Presente. Eu, vereadora Flávia, presente. Dou início à nossa reunião, comunico na aprovação de ata, audiência pública não prevista, proposições da comissão. Requerimento de comissão 917 de 2022, realização de audiência pública e finalidade, debater a baixa dos estoques do leite humano nas maternidades do município. Elaboração nota técnica solicitada, 10 de junho, horário 10 horas, no plenário, eu peço a Aranhas. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Toé, professora Marli. Como vota professora Macaé Varista? De acordo. Vereadora. De acordo. De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Vereadora Fernanda? De acordo. Professora Marli? De acordo. Eu, Flávia, de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 917 de 2022. Aparecer do projeto de lei 283 de 2022, primeiro turno. Disponça para garantir de acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva e visual, vítima de violência doméstica e familiar. Autoria, vereadora Nelia Quino, Gabriel, Jorge Santos, Marcos Crispim, professora Marli, Reinaldo Gomes e Vanderlei Porto. Eu sou a relatora, vereadora Flávia Borja. Conclusão do parecer, pela aprovação. Como vota a vereadora Fernanda Autoé? De acordo. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora Isa? De acordo. Professora Marli é autora, então você não vota? Sim, eu não posso votar. É. Então eu também voto de acordo. Fica aprovado o projeto de lei 283 de 2022. Sem mais, estou por terminar a nossa reunião de comissão às 10 horas e 12 minutos do dia 27 de maio. Obrigada, Deus abençoe, bom final de semana. Obrigada. 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 Bom final de semana. Obrigada.